A paz do Senhor, meus irmãos, é um prazer estar aqui de novo com vocês. E hoje, mais uma vez, temos uma pessoa, uma convidada muito especial. E nós vamos saber um pouquinho dela, um pouquinho da vida dela e do ministério dela. E hoje nós estamos aqui com a missionária Teca Brede. Prazer, Teca. Muito obrigada por você ter aceitado o nosso convite. Está aqui, né, no ADEC TV, gravando com a gente, falando um pouquinho do seu ministério. E, né, a Teca está aqui em Caratinga. Ela veio a convite do Círculo de Oração aqui do Tempo Central, pregar aqui e nós não podíamos deixar essa oportunidade passar. Teca, fala um pouquinho do seu ministério, da sua vida servindo ao Senhor. Conta pra gente. Carol, que bom estar aqui. Que honra estar com vocês. Atender o Campo de Caratinga, pra mim, sempre é um privilégio, um prazer. Uma igreja muito boa. Amo estar aqui com esse povo abençoado. Amém. Então, eu sou conhecida hoje como Teca Brede, mas sempre foi a Teca. Me casei há 17 anos com um Brede e aí começaram a me chamar, assim, de Teca do Brede e ficou Teca Brede, né? Ficou chique meu nome, né? Ficou parecendo que é nome de artista, né? Mas nasci num Brede cristão. Graças a Deus, tive o privilégio de ser criada por pai e mãe cristãos, né? E desde os meus primeiros anos, sou amante das Escrituras. Com nove anos, eu fiz a minha primeira leitura geral da Bíblia. Com nove anos? Com nove anos de idade. Assim, com o incentivo do meu pai, né? Nós fazíamos culto doméstico na nossa casa e nesses cultos domésticos o pai distribuía tarefas de uma filha dirigir o culto, a outra cantar o hino da harpa e quase sempre sobrava pra mim pregar, né? Eu não tinha noção do que seria uma pregação e durante o dia eu tinha aquela vontade de procurar textos na Bíblia pra pregar. E eu sempre pensava assim, hoje eu vou ler algo que minhas irmãs nunca leram pra deixá-las de boca aberta. E aí nessa minha busca por textos pra pregar, eu fiz a minha primeira leitura todinha da Bíblia. Todinha com nove anos de idade. E isso me fez tomar gosto pelas coisas do Senhor, né? Aos nove anos fui batizada com o Espírito Santo. Então o meu chamado começou aos nove anos de idade, né? Jesus me batizou e eu penso que o batismo com o Espírito Santo veio selar meu ministério, né? E com doze anos eu me batizei nas águas e tão logo eu me batizei, meu pastor me convidou pra ser professora da escola bíblica. Com doze anos? Com doze anos. Então a minha primeira classe de alunos de escola bíblica dominical foi com meus doze anos. Eu tinha até aluno que era mais velho que eu, né? E assim, desde então eu amei me engajar no reino, amei me engajar na obra. E solteira comecei a receber convites pra dar uma palavra pra jovens, uma palavra numa escola, uma palestra. E Deus sempre usava pessoas pra falar que Deus estava me chamando pro Ministério da Palavra. E sou muito tímida, embora não pareça, mas eu tenho uma intimidez muito forte com pessoas. Sou tímida pra isso aqui, câmaras, essas coisas, sou muito tímida. Mas eu venci minha intimidez assumindo pela primeira vez um púlpito pra pregar uma palavra como convidada oficial, né? Eu tinha os meus quinze anos quando eu tive esse primeiro convite. E desde então eu nunca mais parei, nunca mais parei. O pastor Jander Magalhães, que é um homem que vocês gostam muito, né? Deus usou ele pra ministrar sobre a minha vida. Ele tinha tido um sonho que Deus tirava dele e repartia sobre jovens. E aí ele falou lá na igreja, disse, olha, Deus me mostrou que eu colocava as mãos e Deus tirava de mim e espalhava. E na hora que ele perguntou quem tem coragem, eu estava num grupo de jovens lá embaixo e eu dei aquele pulo. Eu era assim, magrinha, franzininha, eu acho que ele se encantou com aquilo, né? E quando eu cheguei na frente, ele botou as mãos na minha cabeça e ministrou, recebe o dom da palavra profética. E eu lembro que ele foi no meu ouvido e disse assim, olha filha, ele não me conhecia. Ele disse assim, leia a Bíblia, estude a Bíblia, porque Deus está repartindo do que eu tenho com você. E é interessante que eu de vez em quando viajo agora com o pastor Jander, prego na igreja dele, né? E depois das pregações, eu fiquei muito tocada, Carol, a fazer trabalhos de missões. Porque na verdade, as pessoas começaram a me chamar de missionária teca e eu nunca me senti confortável com o título missionária. Eu pensava, puxa vida, missionária é porque eu prego, não é? E aí eu comecei a me sentir tocada pra começar a fazer missões. Foi quando o senhor me tocou pra eu ir pros presídios. Inclusive aqui em Caratinga, eu vim várias vezes fazer, trabalho com o pastor Toninho, uma outra senhora, a Mantitita, que é uma senhorinha aqui. Nós vimos, sim, eu gosto muito dela, né? E nós fomos várias vezes aqui no presídio. Eu tenho hoje histórias de mulheres que se converteram nesse presídio. Nesse presídio. Nesse presídio, histórias fantásticas de mulheres hoje que estão casadas, restauradas, filhos que estavam nos abrigos. E quando a justiça viu que os filhos tinham condições de retornar pra essa mãe, porque ela já estava recuperada do uso da droga, do álcool. Aí essas mães tiveram seus filhos de volta, né? E aí hoje eu faço trabalho nos presídios, continuo atendendo os presídios e casa de recuperação, que é um trabalho que gosto muito. Então quando as presas lá me chamam, as meninas da casa de recuperação me chamam de missionária, eu tenho um pouco mais de leveza pra aceitar esse título, né? Agora esse título. É. E tô aí me sentindo hoje uma missionária, uma missionária mais de presídio, uma missionária mais de casa de recuperação, né? E amo fazer a obra de Deus. Eu respiro a obra de Deus, Carol. Eu não sei viver sem isso. Nós somos servos, né? Nós somos aqui pra servir ao reino, servir ao senhor. Eu acho que sim, é missionária sim. Porque missão... Estão envolvidas numa missão, né? É, numa missão. Até a nossa própria família é a nossa primeira missão, né? Os nossos vizinhos. Verdade. Então em todo lugar nós temos uma missão. Sim. Mas eu sei também que você agora também tem um ministério muito forte com famílias. Sim. Já vai pra dez anos que, depois que eu comecei a trabalhar nos presídios, na verdade, depois que eu me casei, eu comecei a receber outros convites. Que eu recebia mais pra pregar em congressos, né? Depois que eu me casei, eu meio que fiquei mais gabaritada pra falar, por exemplo, pra casais, né? Então quando eu comecei a fazer o trabalho nos presídios, eu comecei a pensar o seguinte, Carol, de cada dez mulheres que eu tenho acesso num presídio, numa casa de recuperação, apenas uma. Uma. Eu acho assim, muito um pouco com relação ao poder do evangelho, a entrega do trabalho e o quanto o satanás tem êxito nessa área, principalmente no uso de drogas, né? Então a cada dez mulheres, apenas uma recupera. E pro reino de Deus, uma alma vale mais que o mundo inteiro. Sim. Claro que isso nos alegra. Mas esse número pequeno me preocupou, sabe? Por exemplo, casa de recuperação. As casas que eu trabalho, 20 mulheres passam durante um ano numa casa, apenas duas ou três vão chegar ao final do tratamento. Então eu comecei a perceber o seguinte, no presídio é um tratamento, na casa de recuperação é um outro tratamento de recuperação. E eu comecei a pensar o seguinte, eu preciso trabalhar prevenção. Prevenção. Comecei a mostrar pros pais o seguinte, o que você pode fazer pra que seu filho não vá pro presídio? Seu filho não se torne um viciado. Sim. O que a senhora pode fazer, mãe, pra que a sua filha não se torne uma traficante de drogas? Foi quando o senhor começou a falar o meu coração pra eu focar o meu ministério e família. Então hoje, 80% do meu ministério, das minhas agendas, viajo o Brasil inteiro, Estado Tocantins, Mato Grosso, São Paulo, falando pra família. Teca, eu quero te fazer então uma pergunta. Sim. Qual o significado de família pra Deus? E qual era o plano original do senhor pra família? Porque a gente sabe que a primeira instituição criada pelo senhor foi família. Tá lá no princípio. Fala um pouquinho pra gente. Ah, é um tema que eu amo muito e se tivéssemos tempo eu falaria bastante. Porque a família original, ela foi modelada pela mão de Deus. Não foi um homem que teve a ideia, ah, será que a gente pode fazer um macho, uma fêmea e acasalar e vai dar certo? Não, não foi projeto humano. Foi. Família foi projeto divino. Tudo que Deus fez, Carol, ele dirigiu palavra, sabe? Tudo que ele fez. Ele olhou pra terra e ele disse pra terra, produza ervas. Ele olhou pra o mar e disse, produza peixes. Foi só pelo poder da palavra. O poder da palavra. Mas ao fazer o homem como o líder da família, o primeiro a ser elaborado na família, Deus, ele quis botar a mão dele, sabe? Então ele foi pro pó, ele mesmo pegou a terra. Ele não disse pra terra, haja homem. Ele disse assim, não, esse aqui eu quero desenhar. Ele moldou, né? Ele moldou, ele quis fazer. E quando Deus fez isso, colocou a mão dele, ele fez o homem primeiro, mas Deus já fez humanidade. A palavra Adão, Carol, ela não é nome próprio, ela significa humanidade. Então Deus faz humanidade e Deus tira do Adão a mulher. E sabe o que eu acho fantástico aqui? E eu quero pra você aí que tá em casa nos assistindo, olha que fantástico a biologia de Deus. Deus faz o homem e a genitália do homem, ela é pontuda, né? E ao fazer a mulher, Deus faz a mulher com uma genitália côncavo. Então Deus faz isso aqui, o pontudo pra se encaixar com o côncavo, sabe? Então ele faz Adão, tira o Adão. E ele disse, de um agora fiz dois. E vem a palavra seccionar. Seccionar significa dividir. Então é dois sexos. Deus pegou esta palavra e seccionou no sexo masculino, sexo feminino. Então seccionar derivou a palavra sexo. É esse macho pontudo com essa fêmea côncavo que ele diz, Agora os dois se tornarão uma só carne. E bem definidos, né? E isso chama pra Deus família. Família. E foram bem definidos, né? Homem e mulher. Sim, inclusive na anatomia. Na anatomia. Pessoal, continue aí. Agora nós vamos pra um breve intervalo. E já já nós estamos de volta com a missionária Teca Breder, falando mais sobre famílias. Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo Ari Coelho, um legado de fé. E descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Estamos de volta, né? Com a nossa convidada Teca Breder. E vamos voltar a falar mais um pouco sobre famílias. Né, Teca? A gente poderia ficar aqui muito tempo porque... Puxa vida. A Seara é muito grande. Se tivéssemos nessa oportunidade. Se tivéssemos nessa oportunidade, nós vamos ter outras. Mas eu gostaria de te perguntar, a sociedade atual tem dado outros significados para a família, né? Sim. Estamos invertendo tudo. Então, né, tem todos, como diz a sociedade, tem todos os tipos de famílias. Sim. É... Mas nós, como igreja, como igreja de Cristo, devemos sempre permanecer firmes. Porque Deus só deu uma definição para a família, não é verdade? Na verdade, Carol, assim, a minha preocupação, enquanto palestrante, pedagoga, e esse contato que eu tenho aí com as crianças, com as famílias, a minha preocupação é que a coisa está muito mais séria do que a maioria dos pais saibam. Eu pensava que essa inversão desses conceitos estava só na faculdade. Na verdade, hoje um pai, se ele visitar uma faculdade federal, ele vai ficar, assim, boquiaberto, assustado. O que que, assim, muitas das faculdades federais, inclusive de capital, eles fizeram com o conceito de família, né? O esquerdismo, que parecia que era uma coisa, assim, tão bobinha, ganhou força nas faculdades, né? E o primeiro passo que esse esquerdismo tomou foi desconstruir a ideia de família, né? Quando você lê os livros sobre a filosofia do finalzinho do século XX sobre família, a ideia era o seguinte, eu não consigo mudar a mente de um homem. Então vamos começar na primeira infância. Então desde o finalzinho do século XX, a ideia de família começou a ser desconstruída na escola e não é só lá na faculdade. Durante meu estágio, visitando as escolas, eu percebi que o ensino médio está bem afetado e antes disso, o ensino fundamental, deparei com material escolar na pré-escola com esse conceito deturpado. Então hoje o conceito é grupo de pessoas que se amam. Aí nesse grupo pode ser cachorro, pode ser uma máquina, alteraram, por exemplo, essa questão que eu falei do seccionar, pra quem não acompanhou aí no primeiro bloco, eu disse que Deus fez um e seccionou, né? Então de onde veio a palavra sexo? Então olha pra cá, se você ainda não havia entendido essa ideia de por que dois sexos? Dois sexos não foi nós, humanos, que, ah, vamos fazer dois. Deus fez um e seccionou em dois, então ele fez dois. E o que que essa geração ensina? Essa geração ensina que há dez, quarenta, cinquenta tipos de gêneros, não existe. Não existe. Existem dois, é um macho e uma fêmea. E essa desconstrução, Carol, ela já vem acontecendo, a ideologia de gênero, ela vem com a nova roupagem, mas a ideologia de gênero, ela está antiga no material escolar. Ela está antiga mesmo. Sim, ela é muito antiga e quando eu comecei a deparar com isso, eu tive até algum contato com a Damares, que graças a Deus hoje é a nossa ministra da família, é uma mulher que já tem mais de dez anos que eu acompanho, já tive troca de materiais com ela. E quando eu conheci a Damares, ela abriu meus olhos e me incentivou a fazer o trabalho que eu fazia. E as igrejas começaram a me convidar e eu comecei a falar, mostrar para os pais o que estava acontecendo nas escolas. Foi quando os pais começaram a ver crianças crescendo sem saber se era homem ou se era mulher, por causa dessa desconstrução. E como se fosse normal, né? Como se fosse normal. Então hoje as crianças estão com dez, doze anos e elas estão pensando assim, ah não, quando eu crescer eu vou decidir se eu quero ser homem ou se eu quero ser mulher. Com isso estão crescendo crianças débeis, fragilizadas, sem uma identidade. Muito essencial. Agora eu não sei se o pessoal aí de casa está acompanhando, mas está uma briga agora sobre pronomes neutros. Gente, é uma loucura pronomes neutros. Querem tirar a definição do artigo O e A, por exemplo, e colocar, ao invés de eu falar a Carol, eu só falo a Carol. Ou ao invés de eu falar ela, eu não posso falar ela nem ele. Eu tenho que falar ili, dili. Gente, eu falo isso, as pessoas dão risada, sabe? Porque parece loucura. Mas são brigas que estão acontecendo lá dentro das universidades. Esse aumento dos ativismos homossexuais e ativismos feministas, não só são movimentos não, sabe Carol? Tem muita coisa séria por trás. Tem muita coisa séria, mas tem muita coisa séria que as pessoas também invertem até o evangelho. Sim. E invertem a palavra de Deus. Querem fazer modificações na palavra. Sim, para se adaptar à minha moral, né? Exatamente. A moral de acordo com o que eu vivo. Sim, exatamente. Aquela famosa, toda forma de amor é válida. Exatamente. Qual que é a máxima hoje? O importante é você ser feliz. Você é ser feliz. Toda forma de amor é válida. Não importa se é essa frase. O importante é eu ser feliz. Se eu estou me esbarrando no outro, se eu estou ofendendo o outro. E por que que criaram-se essa resistência de nós cristãos evangélicos? Porque a sua pergunta, respondendo a sua pergunta, porque nós temos um princípio da palavra de Deus. E como igreja, nós não abriremos mão dos nossos princípios. Sei que chegará um tempo que nós começaremos a sofrer perseguições mais diretas, não é? Por defender que casamento ainda é acasalamento. E acasalamento só acontece com macho e uma fêmea, né? Isso biologicamente, geneticamente, é macho e fêmea. Sim, sim. E uma coisa que eu falo para os adolescentes, quando eles vêm me pedir socorro, porque não sabem se são homens, se são mulheres. Eu falo para eles, filhos, se vocês não acreditam na Bíblia, vai para a ciência. Sim. Porque eles descartam a Bíblia como se a Bíblia fosse um livro velho, caduco, embora há muitas evidências de que esse livro é um livro sobrenatural, muito atual. Como diz um pastor amigo meu, mais atual que o jornal que vai sair amanhã. E a minha palavra para eles é, busca na ciência, busca na genética, nos cromossomos, se existe alguma predisposição para que você nasça com outro gênero. Então uma ciência, graças a Deus, a ciência ainda, uma ciência séria, não estou dizendo das fake news, dos achismos, das ideologias, ideologia é o quê? É só um estudo de uma ideia, não é comprovação científica. Eu fiz essa pergunta para uma médica muito conceituada na minha cidade, e eu perguntei, o que a senhora me disse sobre ideologia de gênero? Ela deu risada, porque ela disse, isso é coisa para a gente indolta. E infelizmente, se você entrar hoje numa federal, você vai encontrar um monte de jovens e adolescentes que estão se optando cada vez mais por estudar humanas, porque eles não precisam aprender para passar no vestibular, você fez direito, você teve que ralar para estudar. Mas eles querem ir para a federal, então não importa se vai fazer filosofia, se vai fazer geografia, o importante é eu estar lá dentro. E professores cada vez mais doutrinadores, também eu chamo a atenção das mães, que estão me assistindo em casa. Mãe, pai, fique de olho no material escolar do seu filho, dê assistência ao seu filho em casa, cheque o material, cheque com quem ele anda conversando nas redes sociais, porque os pedófilos estão nas redes, os doutrinadores estão nas redes, e Deus confiou a nós pais, a responsabilidade de cuidar dos nossos filhos. Isso é verdade, fiquem de olho, ouçam muito as aulas, aproveitem esse período de aulas online, fiquem de olho no que os professores, ouvidos, abertos, o que os professores estão falando. Sim, é uma oportunidade para os pais, é verdade. Uma oportunidade para os pais. Nessa pandemia com aulas online, quantos vídeos vazaram de professor se masturbando na frente da câmara, de professor seminu dando aula, a mãe pegou uma frase da professora que ela não gostou, eu sinto que Deus está dando oportunidade para os pais, para os pais verem o que estava rolando na sala de aula. Na sala, e tem que ficar de olho, porque as nossas... As coisas boas da pandemia. As coisas boas, porque todo calça tira um lado bom, um aprendizado. E fiquem de olho mesmo, porque as nossas crianças são muito influenciáveis pelas redes sociais. Estão sendo demais, gente, demais. E é muito fácil. Essa geração, depois de 1996, a que nasceu depois, ela é totalmente influenciável. Posso pegar um gancho aí na sua palavra, Carol? Eu falo muito, né, para a família, meu ministério hoje é muito família, jovens, adolescentes, e o meu conselho para os pais é não dê celular para os seus filhos. Não dê. Aí eles vão chorar, eles vão espernear. Tem uma entrevista do Bill Gates, o Bill Gates, pessoal, é o cara da tecnologia. E tem uma entrevista do Bill Gates, que ele diz que ele não deu o celular para os filhos dele, Carol. Enquanto eles não se tornaram adultos. Se o tio Bill, né, eu brinco assim, se ele não deu, ele estava pensando, não, isso é muito maléfico. Então, mãe, seus filhos podem chorar, espernear, mas se a senhora quer proteger os seus filhos, não dê a tecnologia, não dê o celular para eles. E se tiver, já tiver o celular com eles, então faça o quê? Se já tiver o celular, monitore. Durante a minha pregação, eu abordei isso, que o inimigo, ele está muito irado. Antigamente, Carol, as mães tinham medo dos filhos ir para a rua, né? Elas falavam, não, brinca aqui dentro de casa. Hoje eu brinco com as mães. Senta na calçada e põe seus meninos para brincar na rua. Porque o lugar mais perigoso hoje, Carol, é o quarto. O quarto. Então, meu conselho hoje é, senta na calçada, vai brincar de bola com esses meninos na rua, põe numa natação, põe numa escola de música, ensina-se a mim tocar violão, tira esses meninos de dentro do quarto. De dentro do quarto. E essa pandemia fez eles ficarem, aquilo que você falou, preguiçosos. 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 Mais preguiçosos. E nós temos que zelar por essa geração, porque ela também, Deus vai nos cobrar. A responsabilidade é nossa. Sim. De guiá-los. A depressão, né, Carol? A depressão, ela... Hoje é um dado científico. É um dado. A depressão, ela cresceu por causa do uso excessivo da tecnologia. Quando as crianças brincavam, elas extrapolavam suas emoções. Elas iam pra rua, elas queimavam as calorias, elas brigavam e jogavam pra fora as dores delas. Hoje elas estão no quarto. No quarto. E estão confusas em conflitos pessoais. Não tem resistência para os nãos. Não tem. Não tem resistência. Os casais da mesma forma, né, nós estamos aqui falando das crianças, mas quantos casamentos se acabaram? Por causa disso? Por causa do mau uso da tecnologia, porque é mais fácil durante a conversa no celular, é mais fácil um adultério virtual, por exemplo, né? Que é adultério também. Que é adultério. Então, nas minhas experiências, eu tenho tido muita coleta de material, de informações, de depoimentos, de casamentos acabados, de jovens que entraram para o mundo da promiscuidade por causa do celular, da internet. Como você diz, nós cristãos precisamos encher a internet de coisa boa. De coisa boa. Porque a internet, infelizmente, tem muita coisa ruim. Teca, nós vamos ter que encerrar. Sim. Foi um prazer. Que prazer. Depois a gente continua nosso bate-papo. Nós vamos ter, em nome de Jesus, várias outras oportunidades, né, para falar. Tem muita coisa para ser falada ainda, né? Principalmente... Eu amo falar para a família. Se deixarem, vou falar aqui a noite inteira. Nós vamos falar. Tem muita coisa ainda. Deixa só uma mensagem para as famílias, para nós. Então tá. Igrejas, trabalhem mais família. Congressos são bons, mas nós, igreja, precisamos resgatar nossas famílias. Igrejas doentes por causa de famílias doentes, né? E pais, curtam mais seus filhos. Filhos, curtam mais os pais de vocês antes que eles vão para o caixão. Casais, abracem muito, beijem muito. Namorem bastante, porque a família é o bem mais precioso que nós temos. Nós não podemos levar o carro para o céu, a casa para o céu, mas nós podemos levar toda a nossa família para o céu. Que Deus abençoe todas as famílias que estão aí nos assistindo, em nome de Jesus. Obrigada, pessoal. Até a próxima. Que Deus abençoe todos vocês. Tenham um ótimo dia. Até mais. A paz do Senhor Jesus A todos vocês que estão aí nos assistindo nessa programação, que eu tenho certeza tem sido abençoadora para a sua vida. Eu quero estar aqui, neste momento, te trazendo uma palavra da parte de Deus. E gostaria, como base do que eu quero estar expressando, ler a palavra de Deus aqui no livro do Gênesis, nosso primeiro livro, né? Da nossa Bíblia. O Gênesis capítulo 4, versículo 3, a seguir, diz assim. Aconteceu que, no fim de alguns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e da sua oferta não se agradou. Virou-se, pois, sobremaneira Caim e decaiu-lhe o semblante. Somente este texto, para a nossa breve reflexão, deste fato histórico e conhecido por todos nós, deste momento em que dois irmãos vieram até a presença de Deus, sobre um altar, para oferecer ao Senhor uma oferta. É interessante que os dois irmãos, filhos dos mesmos pais, tiveram as mesmas educações, né? Os mesmos ensinos, tiveram o mesmo carinho e amor dos mesmos pais. E dois homens que têm atitudes tão diferentes, né? Uma do outro. E é esse fato que eu quero chamar a sua atenção. Que, às vezes, dentro, às vezes, das nossas próprias igrejas, ou entre nós mesmos, pessoas que estão juntas, aprendendo as mesmas verdades, congregando na mesma igreja, e têm atitudes e reações tão diferentes diante de Deus. Você perceber que Caim é o filho primogênito, é o mais velho dos irmãos, dos dois irmãos. E quando ele traz o seu fruto, traz a sua oferta, ele é rejeitado pelo Senhor. Abel traz também a sua oferta e é aceito pelo Senhor. A gente pode vir a pensar que Deus está fazendo acepção de pessoas, o que não é verdade. A gente pode até vir a imaginar que o teor da oferta é que levou Deus a aceitar e a rejeitar alguém. Mas a verdade é que Deus não se impressiona com a pompa da nossa adoração, com a nossa performance. Deus não se impressiona com isso. Não é isso que atrai os olhos de Deus. Não é isso que traz a rejeição de Deus. Porque antes do Senhor aceitar ou rejeitar uma oferta, Ele vai xondar o ofertante. Ele vai aceitar ou rejeitar o ofertante. A oferta em si é secundária. O ofertante é o que é o primeiro. E você percebe isso que a Bíblia diz que Deus atentou para Abel e depois para a sua oferta. E Deus rejeitou Caim e depois a sua oferta. O que eu quero que você entenda nesta palavra é que a tua atitude, a nossa atitude diante do Senhor, é que vai determinar a nossa aceitação ou a nossa rejeição. E a palavra vai nos revelar que quando nós agimos corretamente, nós encontramos a aprovação de Deus. Quando a atitude do nosso coração está em desacordo com os propósitos de Deus, com o desejo de Deus, não importa a grandiosidade da oferta, não importa a forma de se ofertar. Se eu não estiver com o coração tendo atitudes corretas diante do Senhor, Ele me rejeitará. Se eu tiver o coração correto, atitudes corretas, mesmo que a oferta seja uma oferta bem pequena, quase insignificante, mas o Senhor aceitará. Porque tudo procede da atitude correta, da forma correta de nós nos apresentarmos diante do Senhor, nosso Deus. Fica aí essa palavra de reflexão. Tenhamos atitudes corretas no coração. Estejamos diante do Senhor de maneira correta, coração limpo, coração puro, coração preparado para o adorar. E aí a sua oferta, com certeza, vai ser aceita pelo Senhor e vai agradar ao nosso Deus. Deus te abençoe, fique na paz, que o Senhor te guarde e te proteja sempre. Eu quero orar com você em algum instante. Feche os teus olhos e receba esta oração, Pai. Aí está um adorador que está se colocando na Tua presença, te buscando, te ofertando. Pai, que ele possa, com atitudes corretas, te agradar e o Senhor possa recebê-lo, tanto a ele quanto a sua adoração. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém.